Olá, agora nós vamos aplicar tudo o que aprendemos sobre vetores no plano na resolução de um exemplo. Nosso exemplo é o seguinte, sejam A, um ponto de coordenadas menos 1, menos 2, e B, outro ponto de coordenadas 5 e menos 4. Determine P, um ponto de coordenadas x, P e y, P, pertencente ao eixo Ox, tal que a distância de A a P seja igual à distância entre B e P. Para resolver esse problema, nós precisamos desenhar o plano cartesiano. Aqui nós temos o eixo x, o eixo y e aqui a origem. As coordenadas do ponto A são menos 1 e menos 2, então faz de conta que aqui é menos 1, aqui é menos 2. O ponto A se encontra aqui, está aqui o ponto A. Agora vamos ao ponto B, de coordenadas 5 e menos 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e agora menos 4. Menos 3, menos 4. Está aqui. Pronto. Esse é o ponto B. Nós queremos encontrar um ponto P aqui no meio, por exemplo, nessa posição, uma posição genérica, x, P, y, P, tal que a distância entre A e P seja igual à distância entre P e B. Esta distância é igual a esta distância. Como é que nós calculamos a distância entre dois pontos R e S? É só você calcular a raiz quadrada de xS menos xR ao quadrado mais yS menos yR ao quadrado. Então, vamos aplicar isso na resolução desse problema. Nós sabemos que a distância entre A e P deve ser igual à distância entre B e P. E agora vamos aplicar a fórmula. A distância entre A e P fica raiz quadrada de xP menos xA ao quadrado mais yP menos yA também ao quadrado. E essa distância deve ser igual à distância entre B e P, que é a raiz quadrada de xP menos xB ao quadrado mais yP menos yB ao quadrado. Nós podemos cortar essas duas raízes e fica assim. xP menos xA que é menos 1, então, menos menos 1 ao quadrado mais yP. Bom, se o ponto se encontra no eixo AX, yP tem que ser igual a zero. Então, zero menos yA que é menos 2 ao quadrado é igual a xP menos xB, coordenada abscissa do ponto B, 5 ao quadrado, mais yP que é zero, menos abscissa do ponto B, que é menos 4. Então, menos menos 4 ao quadrado. Resolvendo, fica xP menos com menos mais 1 ao quadrado, mais menos com menos mais 2 ao quadrado, 4, igual a xP menos 5 ao quadrado, menos com menos mais 4 ao quadrado, 16. xP mais 1 ao quadrado é o mesmo que xP ao quadrado, mais 2 vezes xP mais 1, mais 4, igual a xP ao quadrado, menos 10xP mais 25, mais 16. Observe que xP ao quadrado menos 10xP mais 25 é o que se obtém elevando xP menos 5 ao quadrado, que é um quadrado perfeito. Então, fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes xP vezes 5 dá 10, por isso menos 10xP, mais 5 ao quadrado, que é 25. Esse xP ao quadrado, corta com esse xP, menos 10xP, muda de membro, vira mais 10xP, soma com 2xP, então fica 12xP igual a, olha só, 1 mais 4, 5. Quando mudar de membro, vira menos 5, 25, menos 5, 20, mais 16, 36. Portanto, xP igual a 36 sobre 12, que é 3, logo, as coordenadas do ponto P são 3 e 0. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.